Olá, os desafios em confinamento são muitos, mas o que fazer se o animal sofrer alguma lesão? Hoje a gente te mostra uma alternativa para o tratamento. Segundo o ano é dia de quadro em prática, então fique ligado numa solução para controlar os parasitas externos. Tem isso e muito mais, o programa está no ar. Não são apenas os parasitas e as doenças que prejudicam o ganho de peso dos animais em confinamentos. Muitas vezes uma simples lesão muscular faz o animal deixar de se alimentar. Então veja como tratar esse problema caso aconteça na sua propriedade. Confinamento é sempre um ambiente desafiador. Até mesmo uma simples lesão pode causar um prejuízo enorme. Essas lesões muitas vezes são provocadas pela monta entre os animais ou até mesmo por instalações inadequadas. Machucado, o animal deixa de comer e perde peso. Por isso, é sempre bom ter na fazenda medicamentos como anti-inflamatórios e antibióticos para os casos de emergência. É muito comum, provavelmente um trauma devido a alguma pancada, né? Algum animal às vezes cobrindo outro, alguma pancada às vezes acaba até acontecendo lá na hora de se alimentar, no corcho, né? E aí no caso hoje a gente usou um protocolo com antibióticos de uma forma preventiva, prevenindo uma infecção e o anti-inflamatório para esse animal ter uma recuperação mais rápida, né? No caso a gente usou o Penforte, o PPU, que é a penicilina nossa, e o Desflam, que é o nosso Flunexima e Luminium, um potente anti-inflamatório. Mas antes de medicar os animais, é fundamental ouvir um médico veterinário para um diagnóstico preciso. Sempre aparece uma coisa diferente ou outra, aí ele aparecendo para nós aqui fica mais fácil, né? Não tem jeito da gente errar. Os técnicos têm visitado, têm acompanhado, têm feito vistoria dos animais. Alguns animais a gente às vezes tem alguma dúvida em relação a qual é o protocolo a ser usado nele, né? E qual o produto seria mais correto de se utilizar e os próprios funcionários já ligam para os técnicos e os técnicos já passam um programa de tratamento para o animal? Vamos aprender a usar uma solução do Orofino para o controle de parasitas externos? O médico veterinário Marcelo Nizuki é quem traz a dica. Olá, meus amigos do Orofino em Campo. Agora você, pecuarista, tem uma nova opção para o controle do carrapato, berne e moscas dos chifres, o Colosso FC30. Esse produto possui formulação inédita, a base de fênchon, sipermetrina e 30% de clorperifós. O produto está disponível na apresentação para pulverização. Quer aprender a aplicá-lo? É o que eu vou mostrar no quadro em prática de hoje. Vamos ao checklist. Bomba costal, adaptador de bico em leque, objeto para homogenizar a cauda, produto e o copo dosador que já vem com o Colosso FC30. Atenção aos equipamentos de proteção individual. Macacão, luvas, óculos, máscara e botas de borracha. Consulte na bula a quantidade indicada. É recomendado se utilizar de 3 a 5 litros de cauda por animal. O primeiro passo é acoplar o adaptador no bico. Destampe o frasco e rompe o lacre do produto. Coloque 10 litros de água limpa na bomba costal. Em seguida, os 25 ml de Colosso FC30. Depois, mais 10 litros de água. Mexa o conteúdo da bomba até a cauda ficar bem homogênea. Produto pronto. É hora de pulverizar. Vamos lá? Com o animal contido no tronco, nós vamos pulverizá-lo com o Colosso FC30 em direção contrária aos pelos e favorável ao vento. É importante utilizar o adaptador no bico do aspersor, para que a pulverização seja em forma de leque. Depois do manejo, libere o animal. É muito importante ficar atento ao período de carência. Para bovinos de corte, são 14 dias que antecedem o abate. Para leite, são 3 dias. É importante pulverizar os animais nos horários mais frescos do dia, início da manhã ou no final da tarde. Qualquer dúvida, consulte a bula do Colosso FC30 ou o médico veterinário de sua propriedade. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Hora do intervalo. Nossa equipe de reportagem esteve neste ano no Rio Grande do Sul para conhecer os desafios com a produção de leite do Estado. Claro que a mastite é um deles. Então, no próximo bloco, você vai ver a solução dos produtores gaúchos para o tratamento da doença. Fica aí, que eu te espero aqui. Com a Ractopamina da Ouro Fino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade é resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e carrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. O fim da mastite começa aqui. Mastifim. Tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifim. É proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Ouro Fino em Campo está de volta. Um dos principais problemas na pecuária de leite é a mastite, doença que atinge a glândula mamária da vaca e causa prejuízos. Vou citar dois para você. Descarte do leite e a morte do animal em casos mais graves da doença. Veja como uma fazenda do Rio Grande do Sul trata mastite. Estima-se que no Brasil, de 10 vacas leiteiras, duas a quase quatro têm o mastite, segundo a Embrapa. Na agropecuária Bandeira, que fica na cidade de Ajuricaba, no Rio Grande do Sul, a atenção é diária. Para identificar casos de mastite clínica, aquela que pode ser diagnosticada a olho nu. Nós temos dois tipos de mastite, né? Nós temos a mastite ambiental, que geralmente fica inchada a ubra, né? E bastante alterada, né? Quando tu enxerga o quarto mamário. E temos aquela mastite que vem apresentando grumos, né? Que também, se tu não tratar, ela pode acabar matando a vaca. Então, ela precisa ser tratada para tu não perder o animal. O tratamento de mastite na agropecuária Bandeira é feito com os produtos da Orofino Saúde Animal. O manejo começa com a aplicação do antimastítico Ciprolac. Nessa hora, é fundamental o uso de luvas e a correta limpeza e desinfecção do teto para evitar a entrada de bactérias. Em que momento que o produtor deve usar o Ciprolac? No momento que a gente tiver casos de mastite clínica. A que a gente visualiza, que é com alteração da glândula. Muitas vezes ela está inchada, ela está com edema. Quando a gente tem alteração do leite na forma de grumos. Também a gente tem um tipo de mastite ambiental, que altera tanto o leite, a glândula, como também o organismo do animal. O animal para de comer, fica da febre. Então, que seria um dos problemas que a gente usaria o Ciprolac. Dependendo da severidade do quadro do animal, pode-se acrescentar no protocolo de tratamento de mastite clínica o antibiótico Penforte PPU e o anti-inflamatório Maxican 2%. São dois produtos que tem mecanismos de ação diferente na bactéria. E isso permite um resultado melhor de eficiência, de cura e de resultado. E o Maxican, ele é utilizado principalmente em animais que possuem edema, que está inchado, que está inflamado. Então, tirando aquele edema, tirando aquela inflamação, o animal não vai sentir dor. Não sentindo dor, o animal vai responder melhor contra as bactérias. E também a penetração do antibiótico na glândula vai ser melhor se a glândula não tiver esse edema. Com os animais sadios, a fazenda consegue aumentar a produção de leite. Hoje, a ordem é diária de 6.300 litros de leite por dia, com cerca de 200 vacas em lactação. Tem vários produtos que a gente usa da Orofino ali, que estão nos auxiliando a melhorar a questão de CCS, reprodução, enfim, em tudo, né? Então, tem produtos para todas as linhas e a gente usa. E isso é muito importante para a gente. O programa está chegando ao fim, mas antes a gente vai rever os destaques de hoje. Anote aí. Pemforte PPU, Desflam, Ciprolac, Colosso FC30. Siga as doses e as recomendações de Bula. Mais informações sobre as soluções do Orofino, você encontra em orofinosaudeanimal.com ou então é só ligar no 0800-941-2000. Novembro está chegando e a segunda etapa de campanha de vacinação contra a febre aftosa também. Na próxima semana, o Orofino em Campo vai trazer um material especial sobre a doença. Vamos explicar todos os detalhes do manejo, a importância da higiene na hora de vacinar e os impactos da febre aftosa na pecuária. Você, claro, é o nosso convidado especial. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.